Ó, você que tá aí na internet rolar toda aquela preguiça de ir pra casa, sua casinha que você tanto gosta Isso porque lá fora tá aquele congestionamento horroroso, melhor ficar mesmo no conforto do seu computador Aliás, por que as pessoas buzinam? Elas acham que os carros vão desaparecer e o trânsito vai fluir se elas buzinaram o suficiente Deixa louco, para de buzinar por favor Sério, mais uma buzinada e eu me mato